Música Grande noite do Espeto, dia 27 de fevereiro, venha se divertir no salão de festas da paróquia Santa Rita. Haverá churrasco, bebidas e muitos bingos. Grande show com Giancarlo, ali na continuação da Murchidionsi. Música Grande noite do Espeto, venha e traga a sua família. Música A partir de agora, pelo canal Viva Interior, o programa Casa de Caboclo, apresentação Clóvis Silva. Música Hoje, quando cai a chuva, choro lembrando o passado. Oi gente de casa, tudo bem? Eu sou o Clóvis Silva e esse é o programa Casa de Caboclo. Onde um é pouco, dois é bom, três é demais. E hoje estamos recebendo aqui uma visita muito ilustre, né? Os nossos amigos Thiago e Mateus, filhos de Nova Granada. Sejam bem-vindos ao Casa de Caboclo. Muito obrigado. Nós te agradecemos, viu? Legal, legal. E eu queria saber, aliás, o nosso público de casa quer saber, né? Como é que está o CD, como é que está esse show? Pois é, agora nesse ano de 2016, graças a Deus, a gente está lançando uma música nova, um novo trabalho. É até uma pegada diferente. A música está na internet aí, ó. É só entrar no Facebook Thiago e Mateus e procurar. Tem lá. A música chama Depois do Carnaval. É só entrar lá e conferir. Legal, legal, legal. Muito bem-vindo. E para mim, parece que vocês estão irmãos, é isso, né? É isso mesmo. Ah, isso é quase um mistério. Dá para dizer que é um mistério? Dá para dizer que é. Não parece muito, mas é um mistério, né? E por falar em mistério... Na verdade, meu pai fala que é, né? É um mistério. Ele fala que é, né? E por falar em mistério, será que dá para mostrar o mistério para o pessoal de casa? Agora, vamos fazer um mistério aqui. Simbora, meninos. Vem, amor, que é um mistério na vida da gente. Mistério é sempre mistério, só quem ama sente. Tem maldade e covardia que nada explica. Quando acaba a paixão, o amor não fica. Um grande amor nasce de um olhar E um adeus machuca e faz chorar E quando se perde um bem-querer Coração padece, chora e não esquece, é grande o sofrer O amor O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É um tiro no peito que não tem jeito de defender É um tiro no peito que não tem jeito de defender É um tiro no peito que não tem jeito de defender Eita, é bom demais. Vai cantar assim na casa de caboclo. Aliás, casa de caboclo é assim. Aqui a gente bebe café, bebe pinga e nada pelado no corguinho. É assim mesmo. Agora eu queria dizer o seguinte. Uma mulher, quando põe a gente lá na página de amigo, deve ser complicado também, né? É melhor que naquele pessoalzinho, coração, amor. É mais fácil esquecer do que ficar na página dos amigos, né? Deixa pra lá, deixa quieto, né? O que você tem pra dizer aí então da página de amigo? Vamos fazer essa moda que é bonita demais. Demais da conta. Vamos lá. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ei, paixão! É bom demais, é bom demais É isso aí, amigo de casa, amigo telespectador Tá ouvindo o barulho da chuva? Isso é bênçãos do céu Mas chuva é muito bom Porque quando não chove dá um perilongo danado aqui, né? E sabe o que a gente tem que fazer? Queimar estreme de cavalo, rapaz, pra espantar o perilongo Pô, não, o perilongo vai embora e a gente tem que sair juntos Porque ele nem aguenta ficar dentro de casa Mas, ó, casa de caboclo costuma ter um cafezinho essa hora, né? Acha da gente tomar um cafezinho torrado e moído na casa? É bom demais isso aí, rapaz! Vamos convidar a caboclinha pra trazer um café pros moços? A caboclinha serve um café pros cantadores aqui? Eita, hora do cafezinho, hora boa essa, hein? Torrado e moído, olha o cheiro do café Oh, meu Deus do céu, olha isso aí, hein? Olha? Ainda mais servido pra uma garota bonita dessa aí Parece que foi feito no fogo, hein? Eita! Então é isso aí, ó Tiago e Matheus, vamos juntos Gente, rapaz, não dá pra trazer mais frio um pouco, não? Eita! Muito bom Muito bom, cafezinho Muito obrigado, caboclinha Chique no último É isso aí, depois de um cafezinho desse especial Mandar um abraço lá pro Branco, da Oficina Mecânica São Cristóvão Também pra Nalva, nossa personal da Academia Uber Pro Taliba, do sorvete legalzinho Pessoal do bar do Sidinho também, qualquer hora a gente passa por aí É uma pinga e um pé de frango E também pra galera do Bradesco, a Ana Paula, a Ana Lígia, é Ana que não acaba mais E também pro Luciano, é isso aí E a gente continua aqui com o Thiago e Matheus, segundo lugar no Festival Record, isso aí mesmo? Isso aí mesmo Rapaz, quanta honra receber aqui, segundo lugar no Festival Record O prazer é nosso, viu? O prazer é nosso estar aqui Esse lugar maravilhoso, Casa de Caboclo Sempre bem-vindo, de baixa chuva ou não Delícia Casa de Caboclo, tem uma goteira aqui, outra ali, mas não liga não Lembrando que acabamos ficando por um ponto só lá na confecção Um ponto por mudança de arranjo a gente acabou perdendo Mas graças a Deus chegamos até o final do programa Feste Record, aceita mesmo É isso aí, e falou pro jurado assim Não quero piedade, foi isso que vocês falaram pro jurado, não foi? Aproveitando esse momento do cafezinho aqui, Ana, vai fazer um modão aqui agora Não, quero piedade, pra você de casa Por favor não venhas com mentiras, pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas nos fazem chorar Se você não me quer, eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário, morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare o meu jeito Desculpe, querida Mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois É isso aí, muito bem Feito bom, hein, rapaz? É isso aí Tiago e Matheus na Casa de Caboclo É dia de festa O prazer é nosso Legal E pra você de casa Daqui a pouquinho teremos mais Tiago e Matheus A gente vai ali atrás da moita Voltamos já já Claro que é uma moita pra cada um, né? Grande noite do Espeto Dia 27 de fevereiro Venha se divertir no salão de festas Da paróquia Santa Rita Haverá churrasco, bebidas e muitos bingos Grande show com o Giancarlo Ali na continuação da Murchidionsi Grande noite do Espeto Venha e traga sua família Eros Clínica de Terapias Especializada em medicina tradicional chinesa e psicoterapia sexual Na Eros Clínica de Terapias Ajudamos você a buscar o equilíbrio Elaborando um tratamento específico para cada caso Dispomos também de profissionais para análise e motivação de seus funcionários Por meio de testes didáticos e entrevista psicológica de seleção de pessoal Eros Clínica de Terapias Você quer o sabor da diversão e alegria? Sorvete legalzinho Gostoso Nutritivo E a criançada adora e faz a festa Você encontra o sorvete legalzinho Nas melhores redes de supermercados Laranjão Morecatu JJ Supermercados Oyama PNL Trídico E em um supermercado bem pertinho de você Sorvete legalzinho O verdadeiro sorvete de iogurte Mercadão Municipal de Rio Preto Aqui você encontra uma grande variedade de produtos da mais alta qualidade e total confiança Um ambiente gostoso, agradável, seguro e de fácil acesso Traga sua família e venha desfrutar das delícias deste local tradicional Uma das maravilhas da cidade O Mercadão Municipal fica na rua Antônio de Godói, número 3048 No centro de Rio Preto A Ambiente Consultoria e Projetos Ambiental e Urbana Tem as melhores ideias e soluções para o seu imóvel Especializada em regularização foodiária Plano Diretor Regularização de Imóveis Acessibilidade e Mobilidade Urbana Projetos de Construção Projetos de Bombeiros Vigilância Sanitária e Licenciamento Ambiental Ambiente Consultoria e Projetos Ambiental e Urbana Um novo conceito em organizações de espaços O Mercadão Municipal O Mercadão Municipal O Mercadão Municipal A CIDADE NO BRASIL Eu tão pequeno, o papai ia na frente Eu atrás pondo as sementes, puxando a terra com os pés Um sol tão forte, na manhã de intenso brilho Se seguiam pai e filho, com trabalho e muita fé Os pés descalços, junto à terra vermelha Em tudo se assemelha, a obra do Criador De sol a sol, dependiam do suor Tudo para um bem maior, a família com amor Passou o tempo e do papai tenho saudade Da grande felicidade, de jamais terá fim Eu hoje aprendi, apenas abrindo as covas Atrás vem semente nova, nessa vida é assim As folhas verdes, tremuladas pelo vento Carregam meu pensamento, vão até o fim do mundo O doce aroma, vindo da espiga de milho Me recorda pai e filho, o sentimento é profundo A chuva cai, lentamente ao pé da serra É o ciclo que se encerra, mas alguns estão na lida É novo dia, o trabalho reinicia Na tristeza ou alegria, vale a pena ser vivida Passou o tempo e do papai tenho saudade Da grande felicidade, de jamais terá fim Eu hoje aprendi, apenas abrindo as covas Atrás vem semente nova, nessa vida é assim Já trabalhava, em meu sonho de menino Seguindo seu Brasilino, com certeza meu herói Igual semente, que jamais verá o fruto No peito desse matuto, hoje a saudade dói A brisa fria, e só pra lá em socorro Encostada ao pé do morro, no tempo que longe vai Traz alegria, e uma doce lembrança Do meu tempo em criança, seguindo meu velho pai Passou o tempo e do papai tenho saudade Da grande felicidade, da grande felicidade Da grande felicidade, de jamais terá fim Apenas abrindo as covas Atrás vem semente nova, nessa vida é assim Estamos de volta, casa de caboclo Onde um é pouco, dois é bom, três é bom demais Recebendo aqui hoje, Thiago e Mateus Filhos de Nova Granada Dez anos de carreira, claro Sabe, faz mais de dez anos que vocês são irmãos Bem mais, né? São dez anos só de carreira Claro, claro Estou sabendo que vocês são muito fãs de Bruno e Marrone, é isso mesmo? É, a gente acabou fazendo a brincadeira Quem acha que vai fazer a voz só Zezé Vai fazer um trem diferenciado Bruno e Marrone Parece que ele participa no show também Vamos chamar ele então? Ah, legal Vamos convidar ele Chega pra cá, Bruno Vamos lá Bruno e Marrone, pra você de casa Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sanha, minha tiça, minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer mal Muito bom, muito bom, muito bom mesmo É Thiago e Matheus Thiago e Matheus Da Casa de Caboclo Eu acho que agora está na hora da gente Tomar assim uma branquinha Daqui a pouquinho Sai um rango Tomar uma branquinha O que vocês acham? Eu já estou tendo um tremedeiro aqui Querendo tomar uma Vamos convidar a Caboclo Para a gente tomar uma marvada agora Fabricada no quintal também Coisa chique Isso aí, hora da cachaça boa A Cachacinha vem só na hora boa Muito obrigado, meu querido Cachaça boa Do terreiro Essa é para esquentar o peito Casa de Caboclo é assim Lembrando você de casa Se beber Não dirija E quando beber Beba com moderação Ao sucesso então de Thiago e Matheus E você No seu sítio Da sua fazenda Quiser levar a caravana Casa de Caboclo Nos convide Semana passada nos convidaram O doutor convidou a gente Para uma fazenda Lá embaixo do caramanchão E tal Aí ele falou para a gente Nós vamos passar a tarde e domingo Inteirinho embaixo do caramanchão Convidei o pessoal E falou Não vai não Nós é gonorante Nós não vai não Doutor, fica para a próxima vez Obrigado, hein E falando em Thiago e Matheus Filhos de Nova Granada O que dá para a gente fazer agora? Para esse pessoal de casa Nesse dia gostoso Chuvoso Rapaz, ó Já que nós fizemos os modão As modas mais lentas Vamos fazer um treino mais legal Vamos fazer Ainda ontem chorei de saudade Você me pede na carta Que eu desapareça E nunca mais te procure E para sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Tiago Matheus Isso aí Filhos de Nova Granada Está aqui Abrimentando essa festa Na Casa de Caboclo Onde um é pouco Dois é bom Três é bom demais E por falar que a alegria De pobre dura pouco A gente vai ter que Despedir desse povo Que está chegando A seu final Ora é triste Complicado Complicado Mas vamos lá, né rapaz Primeiramente Eu gostaria de agradecer A vossa presença Desse dia Oferecendo de presente Para o pessoal de casa Thaís, sejam sempre Bem-vindos à nossa casa É a gente que agradece Com muito orgulho Que a gente está aqui Participando desse programa Maravilhoso E tendo a oportunidade De fazer essa moda aqui Perto de um grande nome Aqui do sertanejo Também Muito obrigado Matheusão Agradece aí Com certeza Também eu fico muito feliz Tiago, né Vou fazer parte das suas palavras Porque é um programa Que cultiva as origens É isso que é importante Nós estamos precisando Estamos precisando De programas Que cultiva as origens Sertanejas Que é a essência Da música sertaneja Legal, legal Deve? Espaço aqui Para agradecer mais O Adrianão Que nos convidou Para estar vindo aqui Ele que organizou a galera E agradecer também Ao Pires Cabano Que é o nosso produtor O locutor de rodeio Muito obrigado A todo mundo A todos os ouvintes aí Um beijo no coração É isso aí Amigos de casa Muito obrigado Obrigado a você também Que teve o carinho E a audiência Conosco até agora Obrigado aí Ó Os câmeras, né A nossa produtora Obrigado A Caboclinha Que serviu O cafezinho Serviu aí A cachaçinha Obrigado também Ó Adriano Que é o camarada Que incentivou Valeu Muito obrigado Obrigado A Deus Esse pai maravilhoso Que nos deu Esse lindo dia Essa chuva do céu Essas bênçãos de Deus De presente Estaremos domingo próximo Às dez e meia da manhã Por hora a gente fica então aqui Com Thiago e Matheus Os filhos de Nova Granada Ô vida amargurada Quanta dor que eu sinto Neste momento Em meu coração Ô E que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Vá Ô vida amargurada Quanta dor que eu sinto Neste momento Em meu coração Simbora Adriano Oi Que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi embora Sentindo pena Em me deixar Qualquer dia Terce pico de fogo E saio zoando Onde ela mora Juro por Deus Que eu vou morar Vai Ô vida amargurada Quanta dor que eu sinto Neste momento Em meu coração Ô E que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Ô vida amargurada Tchau gente Muito bem Chique Programa Casa de Caboclo Oferecimento Você quer o sabor Da diversão e alegria Sorvete legalzinho Gostoso Nutritivo E a criançada adora E faz a festa Você encontra o sorvete legalzinho Nas melhores redes de supermercados Laranjão Porê Catu JJ Supermercados Oyama PNL Trídico E em um supermercado Bem pertinho de você Sorvete legalzinho O verdadeiro sorvete de iogurte Grande noite do espeto Dia 27 de fevereiro Venha se divertir no salão de festas Da paróquia Santa Rita Haverá churrasco Bebidas E muitos bingos Grande show com o Giancarlo Ali na continuação da Murchidionsi Grande noite do espeto Venha e traga sua família Mercadão Municipal de Rio Preto Aqui você encontra uma grande variedade de produtos Da mais alta qualidade e total confiança Um ambiente gostoso, agradável, seguro e de fácil acesso Traga sua família e venha desfrutar das delícias deste local tradicional Uma das maravilhas da cidade O Mercadão Municipal fica na rua Antônio de Godói Número 3048 No centro de Rio Preto